Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Que velocidade, que controle de bola, que elegância. Eu pensei mesmo que ia sair o gol. BIMA! GOOOOOOOL! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Berratti. Chutou! GOOOOOOOL! Belíssimo gol! Gol de craque, que golaço! Marcaram um, já marcaram dois gols. Bateu! Recebe Neymar! Outra chance! GOOOOOOOL! 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 Mais um! Ele tem espaço para finalizar! Lá vem o tiro! Entrou, é gol! GOOOOOOOL! Terrible. Le queda justa. Gol, 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 gol. Fiesta do futebol. Ojalá os protagonistas estén à altura de esse marco extraordinário. Gol! Gol! Que regalo, por favor. O envio de Neymar. La agarrou genial. Aqui está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol! Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza. Norte. Esta es Clara. Puede pegarle tremendo cabezazo. Gol, 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 gol. El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Neymar tuvo mucho mérito en presionaria. Dario. Richard Lisson. Que bolo. Neymar. Gol! Está no fundo do gol. De novo. Ele está tomando conta do jogo. Agência com equilíbrio só em alguns momentos. Neymar. Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Botou a bola. Chegou de cabeça. Gol! Que passeio do time hoje. Agora são três gols de vantagem para liquidar a fatura. Lá para frente, para ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. Neymar. Estica lá na frente. Gabriel Jesus. E é gol! Bola direta ali para o Mbappé. Neymar. Olha, Neymar. Gol! Surgiu alguém para salvar. Ele deu o bote na hora certa e acabou salvando o time. Olha, Milton, esse é o ótimo... Chutou! Gol! A goleada sobe daqui! Mandou um chute! Gol! Neymar! 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 Que gola... Bateu para o gol! Gol! Neymar! Outra chance! Goleço! Gol! Deixa o Neymar! Entrou! É gol! Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. recebe Neymar! Neymar! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Mal deu tempo para comemorar e... Um tempo do futebol. É um palco perfeito para... Neymar! Gol! Golaço! Um gol de... Recebe Neymar! Meteu ali por entre o chute! Gol! Decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Por cima! Subiu! Gol! Golaço! Um gol de... Houve uma diferença abismal entre os dois equipos e o marcador o refleja. Uma goleada. E aí Golaço! E aí Golaço! El想to! Se você não esfregou Golaço! Golaço! E aí E aí Código!